Nós começamos o Esporte Record de hoje falando de hipismo. A amazona botucatuense Bruna Tedesco, de 21 anos, três vezes campeã brasileira na prova do tambor, voltou recentemente de um intercâmbio realizado na China para aperfeiçoamento. Lá ela foi mostrar todo o conhecimento que aprendeu aqui no Brasil aos atletas asiáticos, também essa troca de conhecimento. E segundo ela, o pessoal entendeu o recado. Confira aí na reportagem do Kleber Novelli e do João Carlos Domingues. Bruna começou no hipismo clássico aos três anos. Aos seis, já estava nas provas de tambor. E hoje, com 21 anos, essa jovem tem um currículo de dar inveja. Três vezes campeã brasileira, campeã paulista, catarinense e paranaense, e detentora de dois recordes brasileiros. Com tantos títulos, ela se inscreveu no site da associação responsável por organizar um intercâmbio na China. A partir daí, surgiu o convite para levar a experiência dela na prova dos três tambores para o outro lado do mundo. Bruna viajou em julho e ficou quatro meses na China com mais 15 brasileiros. Ela voltou recentemente do país asiático e ficou impressionada com a estrutura. Eles têm uma estrutura excelente, tem cavalos excelentes, que eles compraram nos Estados Unidos, mais de 70 cavalos de ponta, campeões mundiais, campeões do Futurity. E eu acredito que o que falta ainda para eles é um pouco de experiência e de técnica nos competidores chineses, mas que também não é muito difícil de se ter, porque eles são chineses, né? Eles são inteligentes pra caramba. Apesar do idioma completamente diferente, Bruna afirma que a língua do esporte é universal. Ela garante que os chineses entenderam bem que durante a prova é preciso completar o percurso no menor tempo possível. Quando a gente chegou lá já tinham dois treinadores brasileiros que estavam ajudando os chineses, treinando os cavalos e tal. Tinha treinadores também americanas, tinham de outros países, tinha italiana, tinha espanhola, mexicana, tinha um monte de gente. Daí chegaram as competidoras brasileiras e a gente treinava normal, todo dia, passe, trote, galope, e os chineses sempre observando assim. O sucesso dela e de outros brasileiros nesse intercâmbio garante o retorno à China no próximo ano. Tinha que vir embora porque estava nevando e os cavalos ficam parados. Mas ano que vem, se Deus quiser, eu vou de novo. Talvez não pra ficar tanto tempo assim. Talvez uns dois mesezinhos só, tá bom.